Como divulguei no último vídeo, Garrison Brown, filho de Janelle e Cody Brown, faleceu no dia 5 de março. O irmão Gabriel encontrou ele sem vida em casa e Janelle contou para os investigadores que viu umas mensagens suspeitas momentos antes do falecimento dele. Garrison havia enviado várias mensagens para as pessoas que trabalharam com a família Brown, dizendo o seguinte, vamos abrir aspas Eu queria te odiar por compartilhar os bons momentos, mas eu não posso, eu sinto falta desses dias. Fecha aspas Janelle, que tem 5 filhos com encosto code, disse para a polícia que estava preocupada com o teor da mensagem e por esse motivo entrou em contato com o filho por mensagem de texto. Os dois conversaram um pouco até que ele parou de responder as mensagens da mãe. Então a ex-esposa irmã pediu para que um dos irmãos dele fosse até a casa dele para ver se ele estava bem e foi aí que Gabriel, de 22 anos, se encarregou disso e foi até a casa do Garrison. Chegando lá, ele viu que a porta do quarto estava aberta, estava destrancada e viu que o irmão estava sentado na cama com o nariz sangrando. Gabriel tentou fazer o irmão reagir, mas era tarde demais, já que ele estava bem ferido e ao lado dele tinha uma arma e foi aí que ele acionou a polícia. Gabriel desabafou dizendo que Garrison estava passando por momentos complicados, mentalmente falando e também estava lutando contra o abuso de álcool, mas que ele estava melhorando após conseguir um emprego no Flagstaff Medical Center. Ele tinha conquistado várias coisas, comprou sua casa, comprou um carro bem legal, que inclusive o pai dele falava que jamais ele conseguiria comprar um carro daquele. Cody, como sempre, se desfazia muito dele, isso não é de hoje, não é mesmo? Bom gente, isso é tudo que eu sei até o momento, quando eu tiver mais atualizações e venho aqui contar para vocês. E novamente eu digo meus sentimentos à família, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.